Hello, hello, seus lindos! Olha só, estamos aqui em clima de carnaval. E eu trouxe pra vocês um quadro que eu adoro, que é dos youtubers. Vários temas, assuntos, que eu sei que vocês adoram saber aí da vida de todo mundo, dos youtubers. E, como estamos nesse clima, né, carnavalesco, resolvi trazer histórias de carnaval dos youtubers. Bom, estamos aqui, então, pra descobrir histórias, assim, polêmicas, situações engraçadas, micos, que eles já viveram. E eu vou começar pela minha. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha e é nóis. Bora começar. Bom, a minha história, a gente já viveu bastante coisa de carnaval, muitas coisas engraçadas, polêmicas, aquelas... Mais uma que me marcou bastante foi na minha adolescência, no Rio de Janeiro. Foi o meu primeiro bloquinho da vida. Eu não fazia ideia de que era um bloquinho de carnaval na rua. Enfim, foi realmente a minha primeira experiência. E eu estava, nada mais, nada menos que com o Gabi Lopes. Sim, Gabi Lopes e Kaique Nogueira. E tinha mais alguém que eu tô tentando lembrar quem era e eu não tô lembrando. Mas Gabi Lopes... Estava com a Gabi Lopes, gente? É tipo... Zoeira never ends, entendeu? É tipo, inimiga do fim e das zoeiras e das coisas que podem acontecer. E aí, beleza, vou pro bloquinho, beleza, tamo lá, a gente tava se arrumando. Aí alguém teve uma brilhante ideia, que eu não sei que foi, provavelmente pode ter sido a Gabi, de fazer desafios no bloquinho. O que é? A gente pegou um potinho com vários papeizinhos, cada um foi escrevendo várias situações pra ir sorteando durante o dia no bloquinho. E tinha que cumprir aquilo que tirasse. Tipo, desafio mesmo. Então, se eu já não bastasse a zoeira do bloquinho, a gente estava fazendo coisas, assim, inéditas, muito doidas no bloquinho. Por exemplo, eu tinha que beijar um gringo. Procurar um gringo. Aí, tipo, beijar, dar um selinho. Na época, andei o selinho, né? Aí foi lá, louca, procurar quem era gringo e tal. Ficava tentando ouvir. Tinha que... Eu tirei esse papel e tive que dar um selinho. Aí a Gabi, por exemplo, teve que fingir que era gringa. Chegar num grupo e ficar falando inglês. Eram umas coisas, assim, que você tinha muita vergonha de fazer. Ou era muito difícil. E sei lá, também tem que lembrar mais da situação. Antes da gente sair do apartamento e ir pro bloquinho, a Gabi tinha... A Gabi tirou um papel e teve, assim, pedido e livre de qualquer empresa e tal. Tipo, se é uma Habib, os McDonald's. E quando o motoboy chegasse, você tinha que se fazer de morta. Olha as coisas, gente. Nada a ver com o carnaval. Mas aí, eu lembro que a Gabi, a gente gravou, queria muito ter esse vídeo. Meu Deus do céu. A Gabi, juro, o cara é porque ele abriu... Ele foi até o apartamento. Não foi na portaria. Ele realmente foi até a porta de casa, né? Do apartamento que a gente tava. Mano, ela pegou e falou... Oi, moça. Fez bem assim. Oi, moço. Ela caiu no chão, tipo, muito atriz. Falei, mano. E eu lá, tipo, filmando, querendo rachar o bico. E o cara, tipo... Moça, você tá bêbado? Enfim, isso aí começou. E foi, ó, uma bola de neve. Situações. Até que, realmente, no final do dia, eu estava... Bebíssima, porque envolveu álcool também. Envolveu desafio de beber, de dar shot. Mas foi muito divertido. Eu achei um jeito de interagir com os amigos e deixar o carnaval mais... Mais divertido ainda, sabe? Mais empolgante, sei lá. Não que o carnaval não seja, né? Porque já é. Mas, realmente, foi um jeito criativo, assim, que a gente teve de passar um carnaval. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Agora, eu quero saber dos meus amigos e amigas o que eles já viveram, que a gente nem imagina nesse carnaval, nesses carnavais aí da vida. Então, me conta aí, migos. Oi, Nato Tupom. Você quer saber uma história minha, né, de carnaval. Tá bom, vou te contar. Não sei se você vai gostar tanto assim. Mas aí também é problema seu. Já estou contando. É o seguinte, teve um carnaval, né, que eu fui pra um bloquinho, tá? E o Pelonza estava lá. Não vou mentir isso pra você. O Pelonza, ó, ele ficou me dando muito. Só que eu estava acompanhado já de um boy, tá? Deixando isso bem claro pra você, pra você também não querer ficar casando com um garoto à toa. Eu estava acompanhando esse boy. Aí esse boy foi no banheiro, ficou três horas nesse banheiro. Eu não entendi por quê. Aí eu pensei, gente, eu vou atrás dele, né, pra ver o que tá acontecendo. E aí foi, eu não pude entrar no banheiro. Fiquei lá esperando ele mais duas horas, é um total de cinco horas. Eu entendi. Será que ele me deu um perdido? Acho que sim. Só que aí eu conheci um outro menino. Só que esse menino, ele já tinha praticado... Já tinha me zoado muito na adolescência, na época da minha escola. E aí fui, aí ele veio pedir pra ficar comigo. Aí eu falei, peraí, você ficava me zoando, né? Que eu era mais feia da turma, antigamente. Agora você acha que eu vou ficar com você? Adivinha que eu respondi? Vou. Melhor do mundo! Eu vou sim. E aí a gente teve um maior beijão na vida do mundo, os meus amigos lá, tá? E aí foi assim, um beijo de carnaval. Aí eu falei, caramba, é amor de carnaval? Não, eu quero pra vida inteira. Só que ele não quis. Aí fui assistir o show do Pelanza mesmo, tá? Me contentei. Beijo, Ná! Olha a gente aqui no canal da Ana Cardosa de novo. Porque a Ana Cardosa, gente, ela só faz vídeo com o apoio dos outros. Ela não faz nada sozinha. Vai vir na gente, com os amigos também. Enfiando a Lorelay e a Mairi em tudo. Bom, vamos lá. Histórias de carnaval. Temos duas, tá? Ana Cardosa, ó. É, na verdade, foi uma grande história. Uma grande reviravolta. Foi um grande rolê, assim. Porque a gente nunca passava o carnaval pulando o carnaval, né. Foi o primeiro ano que a gente foi pular mesmo. No começo de 2015, a gente foi pro Rio de Janeiro passar o carnaval lá. Porque em 2015, o carnaval do Rio de Janeiro era mais forte que o carnaval do Rio ainda. Quer dizer… Em 2015, o carnaval do Rio era mais forte que o de São Paulo. Isso, aqui não tinha os bloquinhos ainda. Exato, aí tinha pouco. Aí a gente foi pro Rio. Aí teve um dia que nós fomos pra um bloco, gente. Nós fomos… Nós tínhamos hospedado num lugar aqui. Nós fomos do outro lado do Rio de Janeiro. A gente tava no Babilônia. Tava na Babilônia. A gente tava aqui, fomos lá pro outro lado. Só que aí, era tanto bloco, tanto bloco que a gente não conseguia pegar nenhum transporte pra voltar. Daí, a gente decidiu voltar a pé. No final do dia, voltamos a pé. Só que no meio do caminho, começou a chover. E começou a dar uma chuva imensa, que a gente não conseguia olhar o que tava na nossa frente de tanta chuva. Foi gostoso, foi um carrinho gostoso. Mas o que aconteceu depois foi pior. Porque a gente foi um dia num restaurante chique. Naquela época, o nosso canal tava começando ainda, né. Não tinha canal no começo de 2015, filho, lembra? A gente nunca sai num lugar chique, né, a gente nunca gasta nada. Fomos num lugar chique, comemos lá uma comida toda diferente, chiquérrima. No outro dia, eu acordei mal, muito mal. Caganeira, gente! Deu a diarreia, começou a cagar mole e vomitar. E pior que nem foi… Se fosse só isso, até que tava bom. Intoxicação, né, tem uma intoxicação. Eu fazia morrer. Tivemos aqui no posto lá, todo mundo veio aqui no posto junto comigo. Olha que papelão, nunca come nada chique. Quando come, passa mal. Cagou a viagem toda, assim. Mas foi maravilhoso. Nos divertimos. O carnaval é assim, tem que ter o perrengue, gente. Mas tem que ter a diversão também, tá? Então nesse carnaval, hidrate-se, tome muita água, não coma tranqueiras. Vai pro bloquinho, não leva nem o celular, porque tá tendo muito roubo. Exatamente. Tá vendo, Ana Cardoso? A gente deu até um serviço aqui pra você. Poxa! Tchau! Oi, meus amores, tudo bem? Oi, Ná! Gente, aqui é o Michael, tô aqui pra contar uma historinha de carnaval pra vocês. É o seguinte, eu lembrei de uma história quando eu tinha 17 anos. E eu dei um caô pra entrar numa festa, num show de carnaval. A Preta Gil já tinha o bloco dela, já fazia a festa dela de carnaval. E aí eu morava no Rio de Janeiro, 17 anos, tinha um puto no bolso que era muito ir no show da Preta Gil. Cheguei lá, o show já tinha começado. Fui até a recepção e falei, oi, eu sou amigo de Preta Gil, meu nome tá na lista. Aí, obviamente, a moça procurou, não achou a lista, não achou nome nenhum, não tinha Michael. E aí eu falei, é agora que eu vou usar meu drama, meu talento como ator. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, a Preta vai ficar muito chateada comigo. Ela me deixou o nome na lista, me chamou, eu não tenho como falar com ela agora. Ela tá no palco, me ajuda. Aí, moça, ai, como é que é seu nome mesmo? Eu falei, Michael. Ela, não, tá bom, pode entrar. Ganhei a pulseirinha, entrei no camarote, curti a noite toda, dansei com o Preta Gil. O Preta Gil nem sonha isso. Beijo, Preta, obrigado pelo convite que você não me deu, mas eu aceitei. É isso, beijo, Ná! Bom carnaval pra todos vocês que assistem o canal da Ná. E é isso, gente, a gente se vê por aí, entre os glitters e purpurinos da vida. Tchau! Oi, Ná e todos os seguidores da Ná. Beijo pra vocês, bom carnaval. E, gente, a Ná me convidou pra contar alguma história de carnaval. Fiquei tentando lembrar, porque, na verdade, eu não sou de curtir muito carnaval. Geralmente, desde que eu casei muito cedo, assim, casei, né? Amansei, me juntei muito cedo com o meu atual marido, o O, nome dele. E aí, a gente tá juntado há 16 anos e a gente não é de curtir carnaval, mas faz alguns trabalhos, algumas coisas, enfim. E aí, eu tava tentando lembrar alguma história, só que eu consegui lembrar agora de uma história de carnaval. E, gente, foi o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de altura. E aí, muito medo de altura, tem medo de altura mesmo, assim, sabe? Eu não curto. E aí, um dos camaradas que a gente foi no carnaval em Salvador, de uma cervejaria, um camarada de cervejaria, tinha uns brinquedos, tipo, bem aventura, bem aventura mesmo, tipo, tirolesa. Um negócio de saltar outros, e tudo em altura. E aí, a pessoa aqui se animou um pouquinho, tomou uns goró, aquela coisa toda, tipo, o que foi que eu fiz? Fui nos brinquedos, gente. Eu jamais iria nesses brinquedos estando normal, porque, tipo assim, eu morro de medo mesmo. E no outro dia, eu meio que não lembrava, assim, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ou seja, né, tem que ter cuidado. Mas no final foi legal, foi bom que destrava um pouquinho. Enfim, e ainda bem que eu tô viva, nada demais aconteceu. Mas foi isso, foi só uma das histórias, fora os perrengues, né, gente? Porque, assim, carnaval e perrengues são sinônimos, praticamente. Você andar e pisar em xixi e um monte de coisa assim, isso daí é o de menos. Isso daí já faz parte, inclusive, do combo carnaval. Perrengue e carnaval tem que caminhar juntos. Então é isso, ó. Beijo pra vocês, bom carnaval. Carnaval e juízo. Mano, cada história, sei lá, jamais imaginei real. Eu amei, juro. Eu não sei qual foi a mais legal. Tô tentando pensar aqui e escolher. Qual vocês acharam? Qual você achou aí real? Você que assistiu tudo, chegou até o final, me conta. Ou se você já passou por uma situação parecida. Ou me conta também uma história sua de carnaval aí no comentário, que eu vou adorar saber. Porque tem muita coisa, né, gente, pra gente viver na época de carnaval. Umas doideiras. Mas o importante é o quê? A gente manter toda a segurança, o respeito, toda a moderação, né? Toda alegria merece uma moderação também, né, gente? É isso aí. Então se cuida nesse carnaval, não faça nada que eu não faria. Beijo, seus lindos! E ó, já comenta aqui embaixo o que vocês querem saber mais aqui no quadro dos youtubers pra eu trazer pra vocês, tá bom? Beijo! Tchau!